Música Fica longe dessas níveis Vamos ter que correr de mão Tá pronto? Não estou Não estou Os soldados, vem ali Vejo eles, vejo eles Eles devem ter passado Verifique os buracos Fiquei aí Eu não vejo nada aqui Tem certeza que eles vieram por ali? Se elas terem outras ordens, continuamos procurando Não deixem eles verem vocês Vai, garoto Segue o Joey Zalimpo Apareça Apareça Tchau 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 Estou ouvindo eles Estou ouvindo eles Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Um pouco, Tess. É melhor você valer a pena. Tess, você sabe ir pra que lado? Ah, tá tão diferente. Acho que deu certo. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está torto, senhor. Perce da frente. Me derrubam a perseguição e volte para o setor onde? Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. 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 Estamos seguros? Não. Ainda estamos aqui. Olha, para aqui. Tess, por aqui, por esse cano. Fiquem nas sombras. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Espera, espera. Nossa. Vamos voltar para a parede. Vamos. Beleza, já foram. Então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, não é, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. 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 Há, vamos. Vamos, nosso campeão, meu amigo. Isso está aqui. Como é que esses prédios são de perto? É tão alto. O que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Que diabos foi isso? Peço, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estão seguros? Por enquanto. Vamos. Por aqui. Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Ah, mais um. Merda. Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador. Droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. E então eles são... ...sóis? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Ah. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Me ajude aqui. Charles! Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Me levanta. Vou conferir. Vê se dá pra passar. Ok. Tá limpo. Vamos, Zé Lê. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Vem. Vem, grandão. Me dá a mão. Vamos. Ok. Vai, vai, vai. Tá certo. Estaradores? Vai, vai, vai. Shhh. Obrigado. E a nossa saída pelo andango. Obrigado. 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 Não, não, não. Tá, pode descer. Impressionada, Jimmy. Vamos sair daqui. Vamos lá.